Olha nos meus olhos aqui, deixa eu te falar, você tá com o dinheiro do fundo de garantia que você quer resgatar, que você quer sacar esse dinheiro, eu vou te dar uma dica que é pra você fazer isso agora. Mas eu vou falar uma coisa pra você, você não vai fazer isso por telefone, você não vai fazer isso por WhatsApp, nada. Você vai até a Bancred, sabe por quê? Porque a Bancred, pra quem tem FGTS pra resgatar, pra você que quer sacar o seu FGTS, a Bancred vai te ajudar a fazer isso. E sabe em quanto tempo o dinheiro vai estar disponível pra você? Se você for na Bancred, sentar lá na frente de um dos atendentes, conversar com eles, ou mandar um zap pra você começar a conversa, depois você ir lá, 20 minutos tá na sua mão. É verdade, 20 minutos o seu dinheiro do fundo de garantia que você quer resgatar, que você quer sacar, tá na sua mão se você procurar a Bancred, que tem seriedade, tem competência, tem gente esclarecida, gente que treinou pra te falar o melhor caminho pra você fazer as coisas. E um dos caminhos que você às vezes consegue pra resolver seus sonhos é o tão sonhado fundo de garantia ser resgatado. O tão sonhado fundo de garantia se você tirar de lá, é você sacar o fundo de garantia. Então tá aí a dica máxima pra você hoje. Vá até a Bancred pra você sacar o seu fundo de garantia. Em até 20 minutos o dinheiro vai estar na sua conta. Olha só que legal! Mas eu tenho mais recados importantes pra você que é aposentado, que é pensionista do INSS, você que é BPC Luas, você tá precisando do empréstimo consignado? Pra você pagar aquela continha doida que você não deu conta de pagar? Ou você quer reformar aquele puxadinho lá da sua casa, melhorar alguma coisa ali? Mas você tá morrendo de medo de cair em golpe? Então deixa eu te dar a dica então de uma vez por todas, pra te tranquilizar, que é pra você ficar sossegado. A Bancred financeira é correspondente autorizada pela FEBRABAN aqui em Campo Grande. O mais legal de tudo é que eles fazem isso. Eles fazem questão que você vá lá pessoalmente tomar um cafezinho, tem ar condicionado ali pra você ficar de boa, você toma um cafezinho, você toma água gelada. Tudo isso pra você ficar muito mais tranquilo, pra você não cair em golpe. Essa é a seriedade que a Bancred vai te oferecer. É por isso que eles alertam inclusive pra você nunca mandar nada de documento, nada de clicar em link, nada de você mandar depósito adiantado pra depois receber seu dinheiro. Não existe isso. Às vezes você pega esses números de fora, tudo esquisito, você não sabe nem de onde que vem o número, e você vai, a pessoa vai com aquela lábia, pá, 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 e você cai nos golpes. O que a Bancred faz? Traz aqui que eu quero olhar no seu olho pra falar pra você como é que você tem que fazer. Vá até a Bancred, faça isso pessoalmente, não tem risco de golpe. O melhor de tudo é que a Bancred, promotora, fica no centrão de Campo Grande. Ó, vou te dar um endereço, isso é fácil. É na 15 de novembro, 821, que fica entre a Pedro Celestino e a Rua Barbosa. É laranjado o prédio deles ali, tá todo decoradinho, você vai lá, você olha, você vai ver, ó. Se você for de carro, tem estacionamento pra cliente, se você for de ônibus, tem ponto de ônibus pra tudo que é lado ali, uai. Você tem na Rua Barbosa, tem na 13, tem na 15, tem na Calóginas, tem na 14, tem na Afonso Pena, tudo ali tem ponto de ônibus. Então tá fácil pra você chegar, é muito fácil de chegar na Bancred. A Bancred é autorizada das principais financiadoras e bancos do país e tem um atendimento super especial. Aí ó, tá essa turma que você tá vendo aí, ó, é a turma da Bancred que atende lá. Só gente jovem, capacitada, simpática e com muito boa intenção. Tem a Ellen, tem o Alisson, tem o Tiago, tem a Ketlin, tá vendo? Você vai olhar no olho de gente que você sabe quem é. Vai pessoalmente, é muito mais seguro. E você pode tirar todas essas dúvidas com calma antes de fazer seu empréstimo, não precisa fazer nada atabalhoado. É só fazer com calma que tá tudo certo. O detalhe é que o dinheiro tá na sua conta em até 24 horas. Fora do fundo de garantia que é 20 minutos. Mas se você pegar um outro empréstimo lá, um outro consignado, em 24 horas ele tá na sua conta. Tá vendo só? Na hora de você pagar suas contas, até pegar uma grana pra reformar sua casa, fazer aquela viagem que você sempre sonhou e não conseguiu, vai pra Bancred, mas vai pessoalmente, você vai ficar muito mais seguro. E se você preferir, você pode fazer o seguinte, ó. Bota na tela aqui, ó. Tem um WhatsApp que eles divulgam ali, ó. Esse WhatsApp é 679-9986-8536. Você vai entrar lá, vai mandar um WhatsApp pra eles, por isso que você tá vendo o seu vídeo agora aí. Você manda um WhatsApp pra você começar a conversa com eles. Mas aí eles vão pedir pra você ir lá pessoalmente, quer fazer um negócio com você pessoalmente, porque é compromisso de verdade. Bancred é dinheiro na mão, sem complicação. Com muita confiabilidade, Bancred! 15 de novembro, 821, no Central de Capográ.